Do qual pendeu a salvação do mundo, Vim te adorremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, Vim te adorremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, Vim te adorremos. Eis o leio da cruz. Eis o leio da cruz.